Agora, vem em 90 segundos da ciência. Um grupo de investigadores da Universidade do Algarve está a tentar descobrir moléculas que possam ser usadas na regeneração óssea, usando como modelo o peixe zebra. O meu nome é Paulo Gavaia, sou investigador do Centro de Ciências do Mar do Algarve e sou professor convidado do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve. Com o envelhecimento da população humana, começa a haver uma franja bastante grande da população que é afetada por osteoporose. Uma vez que os medicamentos atuais não podem ser utilizados por períodos muito prolongados, existe efetivamente a necessidade de se descobrirem drogas que sejam capazes de não ter tantos efeitos secundários que possam permitir um efeito mais prolongado da sua utilização e que consigam diminuir também o custo do que é o tratamento e a prevenção deste tipo de doenças. Nós utilizamos o peixe zebra como um modelo de desenvolvimento, porque é um vertebrado, tem os ossos que se podem comparar em grande parte àquilo que é o esqueleto humano. Nós utilizamos o peixe zebra não só para estudar a parte do desenvolvimento do esqueleto, como também para estudar as patologias que podem afetar o esqueleto em humanos e utilizamos este peixe para modular e para podermos fazer os estudos em laboratório utilizando as larvas e os adultos de peixe zebra. O nosso objetivo final é conseguirmos descobrir moléculas que sejam interessantes para curar patologias ósseas humanas. Obviamente que isto é uma fase apenas de prospeção de moléculas, mas que nos permite ter uma boa ideia de quais são os possíveis candidatos para depois entrarem num pipeline de desenvolvimento, passarem para modelos mais próximos do humano, como o modelo do ratinho, e depois poderem ser testados em condições muito mais semelhantes ao que são as patologias humanas e poderem provavelmente chegar um dia à indústria farmacêutica e chegarem a um medicamento para curar as doenças humanas. 90 segundos de ciência é uma produção conjunta Antena 1 e TQB e FCH da Universidade Nova de Lisboa com o apoio da Novartis. Amanhã o Porto vai estar convosco.